O que eu vou ter que fazer, menina? Pra poder te conquistar Será que eu vou ter que parar de me pedrar? Ou o amor que eu parar de imitar? Acabar com a minha desmontação Falar mais coisas do coração e não Atravessar a cidade até sua casa Vou mandar flores para você Não sei se você vai ficar feliz Só pra rever que eu não tô na minha desmonta Sei que eu nunca vou ser galã O que espero eu ter em casa Espero sempre poder te cantar Mesmo com a voz que está pintada Não sei se você vai ficar feliz Não sei se você vai ficar feliz Só vou ter que fazer, menina? Pra poder te conquistar Pra poder te conquistar Pra poder te convidar